Maurício Santos, o repórter do futuro, saudosista e atual do futebol de todos os tempos. Na semana de preparação para o Clássico Rei, o Fortaleza Esporte Clube segue contratando, pois na bola da vez trata-se do atacante Pedro Rocha. O Fortaleza anunciou a contratação do atacante Pedro Rocha até o final de 2023, com detalhe relevante. O Leão adquiriu 20% dos direitos econômicos do atleta e com a opção de renovação por mais um ano. O jogador pertencia ao Spartak Moscou da Rússia e chega como sétimo reforço do tricolor para o restante da temporada. Maiores detalhes da aquisição dessa fera, o atacante Pedro Rocha pelo Leão, a gente verbaliza mais tarde em nossa live, a partir das 22 horas, garotinho. Também já vamos entrar em clima de Clássico Rei com as últimas do Leão, do Vozão, já em preparação para o Clássico Rei do final de semana, garotinho. O bicho vai pegar é domingo, garotinho. Caro torcedor, o nosso canal esportivo tem o apoio da Gráfica KP. Tudo em impressões e etiquetas tags para confecções, cartões e panfletos. Interessados? Falar com o meu patrão Creighton, na rua Desembarcador Cachedes, número 895 do Montezo. O telefone de contato é o 3491-4396. Atendemos de segunda a sexta. Caro torcedor do Fortaleza, Ceará e Ferroviário, aqui quem vos fala é Maurício Santos, repórter fotográfico e historiador de futebol. Também conhecido como o rei dos pôsteres dos times campeões, aos amigos tricolores e alvinegros interessados em adquirir um quadro com o pôster do clube do seu coração e expor na sua parede, nós somos a pessoa certa, pois temos todos os pôsteres do Fortaleza, Ceará e Ferroviário desde a sua origem e de qualquer time. Principalmente das últimas conquistas, que são os pôsteres do Fortaleza, da Tríplice-Coroa, de campeão brasileiro da Série B 2018, do Cearense e do Nordestão 2019, do Ferroviário, campeão brasileiro da Série D 2018, do Ceará, bicampeão cearense 2017-2018 e do Nordestão Invicto de 2015. Aos torcedores interessados por essas raridades, que são os pôsteres do Fortaleza, Ceará e Ferroviário e de qualquer time, você liga no 986-16-21-86, 986-16-21-86 e fala conosco, Maurício Santos, esse número também é o nosso zap zap e o nosso canal no YouTube e blog esportivo é Mau Retropôsteres. Tchau, tchau, tchau.